Vamos botar um pesado para o João e o Diogo João, outra hora, ó Devagar, João, outra hora, outro de ovo Não tem problema nem naquela hora Você abre ali na areia, passa devagar, só que você vai cair em sono Vai lá, João Cavalinho de pau Cavalinho de pau? É Cavalinho de pau